Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu vou falar com vocês um pouco do mito de quem mora nos Estados Unidos As pessoas tem a percepção de que quem mora aqui é melhor do que quem mora no Brasil Se você olhar em termos de qualidade de vida que está acontecendo hoje nos Estados Unidos Comparado com a qualidade de vida que tem no Brasil De fato a qualidade de vida aqui é melhor Mas as pessoas não contam o que você tem que fazer para ter aquela qualidade de vida E o que eles não contam também É a comparação entre a qualidade de vida que eles tem com a qualidade de vida Da classe média americana ou classe média alta Porque as pessoas postam como se eles fossem classe média alta Ou até mesmo ricos Comparado ao brasileiro Mas se você comparar ao americano e ver como vive um americano rico Ou como vive a classe média alta Meu, é completamente diferente Completamente diferente E por que eu estou falando isso? Por quê? Porque se dá a ideia de que a realização da pessoa O sucesso da pessoa está medida na casa que ele ou ela compra Ou no carro Compra ou aluga Ou no carro que ele ou ela aluga E eu vou começar a falar eles Mas quando eu falar ele é ele ou ela Eu não estou me referindo a uma pessoa ou a outra pessoa Estou falando de uma maneira geral E quando na verdade Quando na verdade isso não é o objetivo E essa ilusão é vendida E muitas famílias se mudam para os Estados Unidos Naquela ideia de que eles vão comprar um carro melhor Ou que eles vão morar numa casa melhor Numa casa com piscina E na verdade quando eles chegam aqui Eles começam a ter consciência Do preço que eles pagam como família Para ter isso Que isso aí Viver aqui não é um mar de rosas Quando você olha todo mundo Que posta esses vídeos Se você levantar o tapete Tem um monte de coisa embaixo Que ninguém está falando E que leva os brasileiros A ter a ilusão de que isso é o ideal Quando o ideal é a união da família Mais uma vez Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vêm para cá E quando elas começam a viver No sistema americano Sem uma qualificação Elas adotam um estilo de vida Que muitas vezes Elas não estavam habituadas no Brasil E isso causa uma desagregação na família Por quê? Porque a autoconfiança baixa Uma série de coisas acontecem Que põem a família em risco Quando a coisa mais importante É a sua família É a comunhão que você tem Com a sua família Essa é a mais importante O que causa uma mudança E eu estou falando aqui Não é uma mudança geográfica E foram as conversas que a gente teve O que eu tenho que fazer Para ser um pai melhor Para ser um marido melhor A minha esposa a mesma coisa Uma mãe melhor Uma esposa melhor Os filhos a mesma coisa Isso é o importante É a união familiar Não é um carro Não é uma casa E muitos brasileiros Eu estava longe Eu sei da angústia que é E esse sonho Não pode ser dirigido Porque eu vou comprar um carro Porque os carros que você vê aí É tudo porcaria Me desculpa falar isso Mas é a verdade Eu tenho uma BMW Que ano é 2001 2010 2008 Eu tenho uma Mercedes Que ano é 2003 Isso aí você compra em qualquer lugar Eu quero ver se você comprar um Porsche Turbo Zero Vai pagar 170 mil dólares Sabendo que 3 meses depois Ele vai estar valendo 100 E eu pergunto Por que você compra? Por que você comprou? É porque eu quero Por que você comprou? Você vai perder aí 70 mil dólares 60 mil dólares É porque eu quero ser o primeiro a sentar Meu filho sempre fala Quando eu comprar uma Ferrari Eu vou comprar uma Ferrari verde Eu quero falar Por que você não comprar uma vermelha? Porque eu posso Eu posso comprar uma verde Eu vou comprar verde Só de encheção de saco Entendeu? Então o que tem aí Não é Não é Não é nada, cara Né? O cara comer aí no cheesecake Comer aí no No Como me lembro Nesses restaurantes Outback Sei lá Um outro aí Põe um outro aí Isso não é nada Isso aí qualquer pessoa come Isso aí é Isso é lugar até de turista Vê se americano de classe média Classe média alta Vai no Outback Ou se ele vai no Se ele vai no No Não sei No cheesecake factor Vai nada, cara Eles vão O estilo deles é completamente diferente Né? Aqui na Califórnia Você fala Eu vou comer no cheesecake Pô Meus amigos Que eu tenho aqui É capaz deles me exorcizarem Você é louco? Você é louco? Né? Enfim O que eu quero dizer É que na verdade O que existe Né? É uma glamorização Daquilo que na verdade Não é um glamour Né? E que ilude as pessoas Né? E que fazem as pessoas Deixarem as famílias Para trás Porque eles vão buscar Um estilo de vida Que na verdade Nem é um estilo de vida Né? Fala para a pessoa Tá bom Você tem sucesso? Me fala Do seu negócio Quais são os seus clientes americanos Importantes Me mostra quem eles são Me mostra Quantas vezes você participou De associações americanas Quantas vezes você foi convidado Para dar uma palestra Ou para você falar Num colégio comunitário Porque isso aqui é muito comum Né? Pessoas que tem sucesso Eles chamam Para falar em colégios comunitários Para dar uma ideia Para os jovens de futuro Dos valores americanos Daquilo que você acredita Não é para falar dos seus números Né? Isso aí eles não gostam É para falar Poxa Dos seus valores Né? Pergunta Quantas vezes você participou Né? Qual é a associação Que você pertence Quem são os seus amigos americanos Né? Você vai ver que não tem nada Por ir atrás disso Não tem nada Estou falando que seja de 100% Mas eu te falo Que 90, 95% Certamente Não vai poder te apresentar Esse número Não vai poder te apresentar Esses dados Então isso leva A uma falsa interpretação De que a vida Né? Dos imigrantes Aqui nos Estados Unidos Brasileiros Tem outros países Que também fazem a mesma coisa É uma vida De glamour Não é nada Cara Vida normal Vidinha Né? Vidinha Não tem nada Se você levantar o tapete Tem nada Tem nada É um sofrimento Está todo mundo Economizando dinheiro Para pagar as contas Né? Então essa é a grande verdade Não traça seu destino Por causa disso Né? Né? E você vai ver que muito mais Esses canais são uma autopromoção Né? Não é para ajudar a pessoa Né? Ainda não vi até hoje Nenhum carro desses caras No lugar que eles foram Que me chamasse a atenção Olha, o único cara Sabe? Que Desse pessoal aí Que tem bala na agulha É esse menino aí O André Pili Mas o interessante Ele não se glamouriza Ele é um rapaz Muito simples Eu pelo menos Acho ele muito simples Um menino que Tenta ajudar Os outros aí Com o canal dele Né? Dando dicas Ele faz Acho que escola de cinema Uma coisa assim Na NYU Meu filho quer estudar economia lá Setenta paus por ano Se não me engano Mas ele é um Ele é um Ele é um Rapaz bom Ele tem bala Né? Outro dia foi Acho que no fim do ano Foi jantar Num lugar chamado Maré Em Nova York Ali só entra quem tem bala Né? Mas ele não se glamouriza Né? Isso que é o legal Por isso que eu gosto do canal desse menino Não consigo indicar canal Não Ele também no YouTube Nem conheço ele pessoalmente Vejo ele Eu acho que eu nem sou Não Eu sou subscriber dele Né? Mas presta atenção cara Não se esquece Que o mais importante É a família É a união da família Não é um carro usado Ano 2008 2007 Não é uma casa Tá certo? É a sua família A mudança Toda a sua mudança Deve ser baseada sempre Na realização De todos como família Né? E eu posso garantir pra você Que um carro E uma casa Não são suficientes Pra sua realização da família Na verdade Eles não são fatores importantes Pra sua família se realizar O que é importante É O seu orgulho próprio Os seus valores Né? A sua atitude perante a vida E as dificuldades que você passa Como eu já te falei Num outro vídeo A sua história Isso é o que é o importante O resto É tudo balela E o que você vê no YouTube Não é nada Se você for comparar Esse estilo de vida Com o estilo de vida De um americano De classe média A classe média alta Não é nada Isso aí, ó É Bem lá embaixo Né? Então Tô falando isso Porque eu quero que vocês tenham Um grau de consciência Quando vocês tomem uma decisão De fazer uma mudança Porque Isso aqui não é brincadeira Isso aqui é uma coisa séria E eu fico E eu não me sinto Eu me sinto Eu fico muito preocupado Porque eu sei que eu tenho Uma responsabilidade Que muitas vezes O que eu posso falar Pode incentivar Uma família a mudar E eu posso destruir Aquela família Né? Então Eu posso causar Uma dor naquela família Então Eu nunca incentivo Ninguém a fazer nada Eu incentivo vocês A terem uma reflexão E a sempre pensar No mais importante Que é a comunhão da família É a alegria da família Tá certo? Mais uma vez Bom dia Boa tarde Boa noite E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau